Desligaram a luz ali na... Lembra aquele jogo que o Raí chegou de madrugada? 98, final do Paulista, mesmo quadro. Primeiro jogo, 2x1 Corinthians. O segundo, a gente não sabe se vai ser igual. 3x1 São Paulo. E o Raí parece que acabou com o jogo naquele dia, né? Acabou com o jogo, foi o primeiro gol. E esse cidadão que vos fala aqui, estava lá naquele dia entrevistando o Raí depois do jogo. Foi uma festa enorme da torcida de São Paulo. Acho que isso aí motiva o time do Corinthians. Como vai motivar também o time do São Paulo? A Rua de Fogo, aquela chegada do Tricolor, com os bandeirões, com os luminosos que são acesos ali. Eu acho que tudo isso faz... Tudo é legal, tudo é legal. A torcida se encanta, o jogador se encanta. Porque o jogador tem sentimento. Olha que bonito que dá, ó. Nossa, espetacular, ó. Festa de... Festa pra chegada do jogador. Coisa linda. Coisa linda, rapaz. Coisa de primeiro mundo. Se isso é na Europa, se isso é na Europa, num treino pré-decisão... Manchete no mundo inteiro. Nossa, sim. Jesus! Saiu aquelas manchetes assim. É. Futebol, futebol não sei de onde, é uma maravilha, é um espetáculo. Aí, ó, tá tendo aqui no Brasil, é no Corinthians isso aí, viu, gente? Pode guardar isso aí, é no campo do Corinthians, lá na Oquimica Arena. É, isso aí é bonito, é muito bonito. Bonito não, é espetacular. Isso aí, hoje pode acender luminoso lá e tal. Pode fazer, a torcida tá fazendo a festa. Eu acho que tudo isso tem a sua validade por ser um treinamento. Claro, vou contar um segredo pra vocês. O treinamento já foi. Eles vão fazer ali um bate-bolinha. Só me engana que eu gosto. É, é um bate-bolinha que é pra que a torcida, a torcida acompanhe essa movimentação. Né, mas o Corinthians já fez uma parte do treino, os jogadores já participaram desse treino. Inclusive, pra que estejam posicionados pro jogo de amanhã. Porque o Wanderlei Luxemburgo não gosta, é uma preferência. Tem treinador que gosta de falar o que vai acontecer na hora do jogo. Tem treinador que é, eu tinha um treinador do Corinthians que falava duas horas antes da escalação, como é que ia jogar. Ele não falava pros caras do treino. Ele não escalava. O jogador amanhecia sem saber se ia jogar ou não. Não, o quê? O treino da madrugada. O português escalava uma hora antes. Então, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira tava lá. O Vitor Pereira. O Vitor Pereira. É uma hora antes. Recente. Vitor Pereira era segredo, ele fazia segredo até pro jogador de quem ia jogar. Deu tudo certo com ele. Deu tudo certo. Funcionou muito. Bom, no Corinthians, perto do que foi no Flamengo, foi uma maravilha. Então, o Wanderlei Luxemburgo, não. O Zinho trabalhou com o Wanderlei Luxemburgo. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo trabalhando na beira do gramado. Ele gosta de mostrar todas as missões dos jogadores no treinamento. Pra que o jogador entre em campo sabendo o que vai fazer. A gente pode questionar aqui. Vai jogar o Fagner? Vai jogar o Bruno na lateral? O time vai jogar com três zagueiros? O time, primeira vez, jogará com três zagueiros numa missão dessa tão importante? O Fábio Santos joga na esquerda ou é o Bidu? Então, na minha opinião, joga o Fábio Santos. O Fausto Vera, recuperado na gripe, vai jogar ou vai ficar no banco de reservas? Ou vai o Moscarno com o Maicon? Então, o Moscarno jogou só meio tempo na última partida contra o Coritiba. Eu acho que o Chiburgo mudou um pouco. Ele anda tão enigmático, o Pascual, que eu acho que nem para os caras ali ele está comendo um X9 aparecer e entregar para o Dorival. Isso eu tenho certeza que os jogadores que estão lá sabem quem vai jogar e como eles vão jogar. Qual vai ser o comportamento de cada um? Porque o Vanderlei, ele pode mudar a nomenclatura, as palavras do futebol, você fazer as marcações nos terços do campo, você ter obrigações táticas diferenciadas. Tudo isso é muito bonito. Mas o Vanderlei vai mostrar para cada um o que tem que fazer. E se for preciso, ele pega pelo braço e bota o cara na posição, eu quero você aqui, quando a bola sair ali, você vai para cá. É o trabalho dele, é o trabalho que ele gosta de fazer. É o trabalho que ele gosta de fazer. Mas esse, Pascual... Diga. Desculpa, desculpa, mas um jogo como esse, o jogador tem que saber que vai jogar. Não, não, claro, o Vanderlei já falou para ele. O Vanderlei sabe, já falou para ele. De pontos corridos, não é... Não, não, qualquer treinador, qualquer treinador. Pode ser daqui ou de fora. O jogo decisivo, o jogador tem que saber que é ele que vai começar jogando. Ah, mas tem treinador que faz mistériozinho. Você não está falando de um jogo que é... Vitor Pereira. Não, vai fazer mistério com o jogador dele? O Vitor Pereira não fazia? Com o jogador dele para o jogo decisivo? E o Vitor Pereira não fazia? Para o jogo decisivo? Duvido. Para o jogo decisivo? Duvido. O cara tem que fazer a pré-eleção. Ele, na noite anterior, tem que fazer um vídeo mostrando as coisas do time adversário, o posicionamento, quem vai marcar quem. Para o jogo... Eu estou falando para o jogo decisivo. Para o jogo decisivo. O Jorge Jesus fazia treino no dia do jogo. Aquele treino de me engana que eu gosto, sem bola, só para posicionar. Você acha que ali ele está posicionando quem? Os 22? Os 23 que estão lá na concentração? Não, não, não. Eu estou falando do Jorge Jesus, não. Não existe. Não, eu estou falando do Vitor Pereira. Não, eu estou falando de qualquer treinador. Não dava escalação. Pelo menos o Corinthians não dava. Não dava. Com as pessoas que eu... Não, perfeito. Eu e o Mauro temos convivência e conhecemos. Está batendo uma bola aí no mundo. Mas o jogador ele fala. Olha o lateral, olha o lateral. Está filhinho, está filhinho. Cozinho, Moscardo ou Vera para você? Eu acho que o Maicon começa o jogo, pelas últimas amostragens. Ali na parte mais de marcação do Corinthians, a gente imagina com o Corinthians um pouco mais retraído nesse jogo. Até por ter a vantagem e por jogar contra o São Paulo e 60 mil pessoas. Com qual formação você acha que o Corinthians vai estar mais bem guardado? Se ele for com esses dois homens de contenção, eu começaria com o Veras, porque o garoto está voltando. Ele fez o primeiro jogo e nem foi muito bem contra o Curitiba. É uma promessa, é um baita de um garoto aí com futuro pela frente. O Vanderlei confia, mas acho que ele está sem um ritmo para esse jogo tão forte, tão pegado que vai ser. E o Corinthians com um estilo mais reativo. O São Paulo vai propor o jogo? Naturalmente já seria, porque o São Paulo tem um time com qualidade técnica, acho que com mais opções para o Dorival. Então assim, por condição física, por mais estar acostumado com o jogo desse porte, se o Vanderlei for com esses dois volantes, eu começaria com o Veras e o Maicon. Eu tenho minha dúvida e eu acho que o Vanderlei já não tem mais nesse horário, nessa hora ele já não tem. Mas a minha dúvida é se ele não vai com três zagueiros, para repetir o que ele fez, se não me engano, foi contra o Atlético Mineiro. Foi isso mesmo. Jogando com três zagueiros, Mauro, como é que você acha que seria? Presta atenção. Do meio campo para frente, a parte ofensiva do Corinthians. Adson começaria o jogo? O Adson costuma jogar bem contra o São Paulo. Não, eu acho que tem que ter um Adson, né? Se não for, ele deve ter gostado muito do menino aí no último jogo. O Wesley entrou bem para caramba. Correria. Ele tem que ter alguém assim, né? Porque não dá para só fechar. A gente está falando lá, põe o Vera aqui, vai ter o Maicon, com certeza. Vai o Bruno na lateral? Aí vem essa história de três zagueiros. Eu não abriria a mão do Fagner, cara. Eu não abriria a mão do Fagner. Eu acho que é a experiência que ele tem. Ele vai bem de cruzamento. Mas tentando pensar com a cabeça do Vanderlei. Não, com a dele também, cara. É como o Zinho está concordando ali que eu não abriria a mão do Fagner. Então ele pode usar o Mendes no meio, três zagueiros. Mas ter o Fagner e o Bidu do outro lado é um jogo para o Fábio Santos? É, pela experiência dele. Mas aí eu faço uma linha de cinco, mas mantenho o Fagner. Que uma hora, se não der, eu me fecho com cinco aqui. O São Paulo deve pressionar. Mas vai ter um momento que eu tenho que me soltar. E vai muito bem com o Fagner ali. Então seria Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos? Não. Gil, Murilo e... Aí você pode ter o Bruno, né? Se for três zagueiros, fazer uma linha de cinco. Você está pensando em três zagueiros? Se for três zagueiros, eu ponho. O Bruno é bom, mas... Aí você se utilizaria do Michael e de mais um volante ou não? Que pode ser o Vera. Eu também acho que ele não vai com o menino. Michael, Vera, Renato, Watson e Yuri. Isso. Mas quem faz a profundidade? O Wesley não vai? Então, está faltando um aí, né? Não, esse é o tipo 11. Mas você põe cinco ou põe quatro atrás? Cinco. Cinco. É, mas é por aí mesmo. Você tem que ter um, além do Yuri, mais um ali. Acho que a princípio o Watson. E para mudar depois o Wesley. O Watson vai bem naquela caída para a esquerda. E outro, ele recompõe, eu acho que mais até do que o menino. Para recompor, para defender. Não sei se eles devem... Assim, na teoria, está todo mundo esperando assim. Ah, bom, o São Paulo precisa ganhar. O São Paulo, a partir do primeiro minuto, vai para cima. Eu acho que vão ter uns 10, 15 minutos ali de muito respeito. Até para o São Paulo esperar ver o que o Corinthians vai fazer. Se a Corinthians quer ficar mesmo aqui atrás. E não dá para ficar toda hora atrás. E aí, se o Renato pega a bola, tem que ter quem lá na frente? Só o Yuri? Não. Ou o Wesley, ou o Watson. Alguém para correr, alguém para ir para uma jogada. Senão, não adianta. A bola passa pelo Renato e o quê? Volta para trás? Não. Tem que olhar para frente e ter alguém. O Rorras nem pensar. Ah, falta ele, hein? Mas ele começaria o jogo? Não, acho que não. Acho que é por e tanto o tempo de ausência? É, acho que não. Jogou uns minutos aí agora, né? Poucos, né? Poucos. Mas aí já não cabe por cinco atrás. Mais ele, né? Aí já tem que começar a mudar e pôr quatro atrás. Cara, o Rorras é mais ou menos a história do Rames Rodrigues. Você está imaginando que começa? Eu estou imaginando que não. Guantá, eu estou até conferindo aqui. Fui até o quinto jogo, os cinco últimos jogos. E não fui mais aqui, eu acho que não é necessário. Titular absoluto do Luxemburgo, o Juan Oliveira. Jogou contra o Inter, contra o Nils, contra o Curitiba. Então, neste meio, ele usou nos cinco últimos que eu conferi aqui. Não sei se tem mais jogo aqui com ele. Então, a gente tem que pensar que por que o Lucha vai tirá-lo agora. Hã? Jogou os cinco últimos com ele. É, contra o Curitiba ele começou pelo lado, depois ele voltou na posição dele por dentro. Então, essa ainda é uma das virtudes. Essa do lado aqui chamou a atenção, porque ele pode fazer uma marcação ali. Ele muda a posição, mas só os cinco que eu vi aqui. Olha o Lucha batendo o papo. Olha o Lucha batendo o papo. Olha o Mocha gritando. É ele ali, não é o Juan? Olha lá. Olha o Juan. Que isso, Maurão? Olha lá. Foi só eu falar. Que isso, Maurão? Mandei o recado de lembrar dele, Zinho. O cara foi titular todos esses dias. Ou ele tá explicando, ó, meu garoto, dessa vez você não vai poder jogar. Aí eu falei, ó... Fala, Zinho. Não, não. Você falando e eu vi a imagem. Claro. Não sei, assim. Por que que na roda toda ele vai bater só o papo com o Juan? Porque pode ter um posicionamento diferente amanhã ou não, né? Então ele deve estar falando. Contra o Inter você jogou assim, contra o Curitiba você jogou assado. Amanhã eu quero que você pegue o fulano, entendeu? Então eu já põe... Eu não vejo como se o Juan tá fora. Não tá fora. Então é Vera, Maicon, Juan e Renato. E Adson e Yuri na frente. Isso aí. Então com linha de quatro. Aí tem que polia de quatro. Aí tem que polia de quatro. Se não sobram dois dos três meninos. Sim, aí teria que sair outro. Não, a imagem ali eu acho que ficou muito claro pra gente. Ficou não? Ficou. Ficou muito claro. Você vê que ele já tá dando uma orientação pra quê? Ó, você não vai jogar amanhã não, mas se entrar no segundo tempo, viu, Pascal? Aí você faz isso e isso. Não, não, não. Quando eu te colocar em campo, você vai marcar se você vai fazer esse trabalho aqui pra mim. E aí eu tava levantando cinco jogos, pode ser até mais. Então, enfim, esse menino já ganhou a confiança dele. E aí aquilo que eu te falo na frente, entre Adson e outro, eu acho que é o Adson pra começar. Porque o Adson, quando precisa, faz mais fumaça. Não, o Adson, na vitória do Corinthians no Morumbi depois de um século, foi no Campeonato Paulista desse ano, fez os dois, né? É, não, ele dá uma fumaça, ele volta um pouco se o Vanderlei quiser, ó, volta aqui, me ajuda, etc. E aí também o Yuri Alberto vai completar 200 jogos como profissional amanhã. Puxa, parecia que você ia falar 200 gols. Ah, não, esse ele tá longe ainda. Então, vamos ver se ele tá inspirado, enfim. Agora, eu perguntaria pra vocês, o Zinho, né? O Zinho técnico, o Zinho técnico, já foi técnico, já foi tudo na vida, o Zinho diretor técnico. E fez tudo bem. Não, e tetra, né? Se tem um jogo desse de amanhã, assim, pega um cara do meio, tipo o Zinho jogava e põe pra colar no Lula... Do quê? Do mundo ou da Copa do Brasil? Hein? Da Copa do Brasil também. O quê? Várias vezes campeão da Copa do Brasil. Aí sim, né, Cris? Cinco Copas do Brasil. Não, campeão de tudo. Eu falo o seguinte, Zinho, você gosta de tática. Quem vai marcar, se é que será individual ou por zona, o Lucas? Que eu acho assim, ele vai pra cima mesmo. Ele vai pegar, vai pra cima do Vera, vai pra cima de quem tiver ali. Você acha que é um jogo pra pegar um menino diferente aí e falar, Fio, você vai colar nesse Lucas aqui porque eu preciso parar? Ou não? Fica por zona ali e deixa ver o que o Lucas inventa. É, o difícil é o seguinte, o Lucas, ele não tem mantido um posicionamento, né? No campo fixo, né? Assim, eu sempre lembro muito do Lucas jogando pelo lado direito, né? Sim. Aquele, nessa composição do 4-2-3-1, meia pelo lado direito. Na estreia ele ficou mais pela direita. É, mas contra o Flamengo ele... É, já no Flamengo ele já foi pro meio. É, mas contra o Flamengo ele já fez o gol pelo lado esquerdo, caindo por dentro. Isso. Então assim, pode sim o Vanderlei, que é estrategista, é principal. Se ele ficar pelo lado direito, nunca deixar o Fábio Santos no mano a mano com ele. Não dá. Não. É, é uma cobertura, né? Do Murilo, né? Pra, 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 pra marcar a cobertura pro fundo. E o volante, Michael, que joga mais pela esquerda, ó, quando ele cortar pra dentro, é você que, você que fecha o Vanderlei montar essa, essa, essa linha tática, né? Agora, se ele vir por dentro, se ele tiver mais fixo por dentro, o Vanderlei pode falar, ó, o Veras, se for o Veras, ele tá por dentro, cola, diminui o espaço, ele bate, se der espaço ele bate no gol, né? Não vai de primeira, não vai porque o cara é liso. Orientações que o treinador vai dando. E é por isso que eu te falei. Num jogo decisivo, não dá pra o cara não saber que ele vai jogar. Porque tem jogadores específicos que você tem que orientar o teu jogador a neutralizar nesse jogo, que é o jogo do ano. Ah, a prioridade é o brasileiro. Ah, a prioridade é a sul-americana. É nada. A prioridade é a Copa do Brasil. É o jogo do momento. E fala fiel, grande festa da torcida corintiana na tarde desta terça-feira. O Corinthians finalizou a preparação para o majestoso que define um dos finalistas da Copa do Brasil. As atividades foram realizadas na Neoquímica Arena para que o Lenko recebesse todo o apoio da fiel. E como vocês podem ver, fiel foi uma grande festa da torcida corintiana. O treinamento foi iniciado por volta das 6h15 e durou menos de uma hora. E esse foi o último treino fiel antes do grande clássico que acontece amanhã. O Corinthians e o São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira. É 7h30 no Monombi e o Timão entra em campo com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 2x1. E é isso aí, fiel. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e tamo junto. Vai Corinthians! Eu vou assistir em sacos! Isso aí, fiel. C dream.